Música Voltamos com mais um boletim de Hora em Hora a Peripê. Sexta-feira, dia de falar sobre cultura. Amanhã às 5 da tarde, estreia em rede nacional o programa Estação Periferia. O programa era parte da programação local da TV Aperipê e agora passa a ser produzido numa parceria entre a TV Brasil e a Fundação Aperipê. Começa no próximo dia 12 o Fórum do Forró, evento que abre os festejos juninos em Aracaju. O fórum, que este ano tem o tema Ufoli Rucou, segue até o dia 14 de junho. E o governo do estado fez a inauguração do serviço de jantar no restaurante Padre Pedro. Uma grande fila se acumulava no lado externo do restaurante. Populares se aglomeraram na expectativa de uma refeição simbólica, o primeiro jantar no Padre Pedro. Comida de qualidade para a nossa preocupação. Isso você vai atingir as pessoas que têm vulnerabilidade na alimentação. O Boletim de Hora em Hora volta daqui a pouco. Música 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 Música